Fala galera! Beleza? Ó, hoje vou tá mostrando pra vocês aqui um hack que eu tô começando a fazer a montagem agora Me perdoa aqui se estiver um pouquinho sujo porque a casa tá em moda e tal no meu tempo do rapaz tá limpando legal por isso vocês vão ver as vezes com umas peças pretas com algumas coisinhas de branco do gesso e tal Vamos lá, vamos dar o que importa Hoje a gente vai tá montando aqui se não me engano o nome do Hack é Hack do Vale tem até um vídeo dele no nosso canal também mas só que lá é só demonstração só dele já montado depois eu vou tá montando pra vocês, beleza? Vamos lá, vamos iniciar pra essa peça aqui aquela peseira Aí você vai lançar a cabilha Show? Se você ainda não sabe o que é a cabilha tá perdida aí Beleza? Tem uns vídeos aí ensinando pra gente aí o que é a cabilha é uma pecinha bem simples mas mesmo assim eu vou mostrar aqui ó se você ainda não sabe o que é a cabilha é essa pecinha aqui ó Entendeu? Bora Ó, vamos abrir as corrediça telescópica Mauro, eu não sei como é que abre a corrediça telescópica eu vou mostrar pra vocês pertinho essa é a corrediça telescópica uma das melhores que tem, tá gente? Ó, muito melhor do que a corrediça metálica aqui ó, vai puxar aqui ó tá vendo essa linguetinha aqui dela vou botar pra baixo ó ó, tem que pra baixo e puxar de novo viu? Fácil, simples a gente vai fazer isso em todas a gente vai fazer isso em todas tá dando pra pegar aí? tá dando pra fazer legal? não precisa correr não eu já não sei trabalhar devagar então é normal deixar separadinho aqui em cima porque ela tem um óleozinho aí esse óleo pode agarrar sujeira entendeu? vamos deixar separadinho ali ó aqui são os pés só voltar pro último bota os pés vou deixar aqui no cantinho junto com essa madrugada fezeira aqui também faz cavilha aqui também a parte do pé tá gente? isso aqui é o que completa isso aqui é o que completa afinal vocês vão entender como é que ela vai ficar tá? vou deixar aqui essa caveira também nessa outra beleza? vou deixar daqui também mais uma coisa nisso aqui ó vamos separar de novo agora vamos lá nessa primeira caixa vai sair também essas peças da gaveta vou deixar aqui separar elas primeiro depois a gente prepara elas beleza? pra gente poder liberar espaço pra abrir a outra caixa aqui ó a lateral da gaveta tem três frentes de gaveta essa daqui é a frente da gaveta e essa daqui tem três frentes de gaveta então sinal que são três gavetas de gavetas beleza? passando a mão delas aqui passando um pouquinho a sujeira pra não arranhar depois que a gente vai fazendo entendeu? isso é preto ó botar a cavilha nessas duas pecinhas daqui ó só que a cavilha aqui é o seguinte a gente vai colocar a cavilha vão três furos, tá vendo? a cavilha vai nesse e nesse aqui não é a cavilha aqui a gente vai botar um tambor essa parte dentro aqui o tambor de giro fixo é essa aqui ó é essa pecinha aqui ó deixa eu colocar esse tamborzinho aqui dentro ó com a setinha virada pra cima tem uma setinha dentro dele valeu? vambora se você quer saber se esse é um produto de qualidade eu vou te dizer que sim é um rack muito bom inclusive eu montei vários dele vende em algumas lojas se não me engano em Casa Bahia essa loja vende dele é um produto muito bom eu montei vários então não tenho o que reclamar saiba que eu sou muito sincero se fosse ruim eu também falaria beleza? mais uma lateral e mais uma lateral aqui é o mesmo esquema daquela outra peça que a gente preparou beleza? aqui é a gaveta mesma coisa tá vendo? um, dois, três isso daqui é o corte que vai entrar ao fundo aqui vai cavilha aqui vai cavilha e nessa parte do meio vai um tamborzinho valeu? galera se vocês ainda não nos seguiram aí tá a moral vai lá dá aquele like inteiro beleza? se inscreva aí no nosso canal que vai estar ajudando a gente bastante aí se puder assista os comerciais os comerciais também vão dar uma aula pra gente beleza? então se inscreva curte e ativa o serinho sempre que tiver os vídeos ela tá chegando aí pra você se puder nos ajudar e compartilhando também vai ser de grande ajuda valeu rapaziada? tudo isso pão né? é de graça parou? só bota só bota aqui vamos ó laterais estão prontas de um lado agora a gente vai botar no outro essa lateral aqui vai dos dois lados cavilha beleza? também tambor a mesma coisa no meio vai tambor vai ficar a vira só nas pontas não esqueçam desse detalhe valeu? peça preparada com sucesso aqui um pontinho também mais uma pecinha daquela dali vou botar a gaveta vou botar a gaveta vou botar a gaveta a gaveta do lado também só fazer barulho aqui pra trabalhar a gente tem que ver? vou separar esse fundo aqui e ficar aqui ó pra afundar a gaveta vou deixar sujeira aqui mas eu vou organizar vou botar a gaveta aqui ó senão a mais bagunção da minha é que eu queria com a nossa vida de campo aqui nós vamos botar pino de giro fixo ou melhor não vamos e assim nós só vamos levantar vou deixar uma encostadinha aqui e essa daqui nós vamos colocar o pino e aí Mauro o que que é pino de giro fixo? se eu não tenho a mínima ideia do que seja é esse aqui ó onde nós vamos utilizar o tambor depois isso é pino de giro fixo beleza? vou lançar aqui como é que eu sei aonde vai o pino de giro fixo? vai no meio desses três furos que é onde vai encaixar a peça não sei se vocês estão conseguindo identificar daí e esse furomão é vazado do outro lado entendeu? assim facilita pra mim saber qual é o que é que eu falei aqui também vamos abrir a outra caixa aqui ó essa daqui vamos lá então vamos abrir essa caixa aqui e é isso a próxima caixa e aí e aí é é é e depois eu vou ficar aqui em cima de mim porque eu faço um pouco né só a gente tem que ser lá meus clientes já sei que é um cantinho e isso aqui é um fundo tá ele vem assim a parte do traje isso aqui nós vamos botar a brilha mesma situação na brilha nas pontas e no brilho tambor aqui são iguais iguais e essa daqui também vai ter três pinos a mesma situação tem três cursos aqui com cuidado para não arranhar a parte preta eu vou passar a cabeça aqui e aí e aí já calmo querendo até a legada mas você pode colocar um mais um pouco eu já estou acostumado, então já vai já no automático, eu nem percebo, quando eu paro para ver eu já fiz, beleza? só tem uma coisa, o manual, não vi o manual aqui até agora, não sei se alguém já pegou, mas não está aqui, a gente vai ter que ir na loja, beleza? a sofre, pera-se e atua, a sofre, a sofre, a sofre na longa roda, bem legal, tudo Walvan, agora vamos começar a corretimos a director, e a corretora você deixa o ator e quando você vai fazer isso não é isso para o filho não é isso para o filho não é isso para o pai porque ele não deu segurança aqui tá vendo e por dentro aqui ó espero que você esteja conseguindo identificar legal ó segundo furo aqui ó segundo furo de lá pra cá e esse aqui show aqui vai ter uma caçambandona lá aí vocês vão saber que é a corrigição dos dois lados não tem como errar não bem tranquilo bem fácil você seguir um passo a passo que eu estou fazendo show aí vai dar tudo certo no final e aí e aí aqui e aí a gente porque eu vou fazer para ir parar as gavetas aqui são as contra frente A gente, vendo com atenção, contra a fonte, a parte de trás da gaveta. Vou pegar a água daqui rapidinho. Ou o que? Pino. Vou lançar pino. Preparar as com o que? Com o pino. Vou lançar pino de um fixo. Entendeu? Agora esses outros, esse outro lado aqui, sempre devagarzinho, muito cuidado, precisa fazer com essa velocidade que eu tô pra dentro, deixar elas aqui separadas, e a gente vai dar esse espaço aqui agora, olha como é que ela fica pronta, olha, três pinhos, a gente vai preparar, a frente vai gaveta, vamos pro lado, tem aquele cuidado pra não arranhar, beleza, tem aquele cuidado especial pra não tá arranhando a frente de gaveta, se tiver uma coelhinha, arranha, esse preto aqui com facilidade, fica bem aparente, preparar a outra, trocar a bateria, e aí descarregou, agora eu monto um, ó, 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 foi, mais uma pronta, e a última, mais uma pronta, o que que eu vou fazer? Falei que eu vou preparar elas por último, né? Mas vou deixar elas já preparadas, só vou finalizar elas por último, porque o espaço aqui tá curto, então se eu for deixar pra fazer depois, eu vou fazer em cima do rec, entendeu? Vou dar uma adiantada aqui na linha aqui. Se você ainda não sabe fazer gaveta, tem ali no nosso canal, um vídeo, explica aí, mais ou menos a noção de como fazer gaveta, beleza? Vai lá, assiste, depois nada a ver. Vou dar uma aceleradinha nessa parte aqui, provavelmente, mas não fica chato. Nessa parte aqui, a maioria já conhece, já sabe, vai ficar muito tempo de vídeo, beleza? Vou dar uma cortadinha pra poder acelerar. Então, galera, as gavetas estão prontas, tem até uma aqui, ó, então, vamos agora iniciar a montagem do rec, beleza? Vou começar aqui pela base, essa daqui, ó, o que a gente vai fazer? Essa aqui tem duas, ó, aqui, a gente parafusar ela por baixo, beleza? Essa parafusa aqui, ó, maiorzinho que tem na ferragem. Essa aqui, ó, vai lá no primeiro, na ponta, aqui, ó, e esse aqui agora. Acabou? Pode virar. Vai acabar esse outro na outra ponta. Olha, eu tô fazendo... Tem que ter caso, tipo assim, eu tô fazendo do meu jeito, você não precisa botar nessa ordem, entendeu? Não tem necessidade. Só precisa encaixar a peça no lugar certo. Beleza? A ordem é com vocês. O que eu tô fazendo na minha ordem aqui mesmo? Show? Esse negócio assim que tá caindo o tambor. Mas não tem problema não, depois é só colocar no lugar. Esse aqui, os tamborzinhos que não caindo. Deixa pra cá. Beleza. Aí agora, o que a gente vai fazer? Como eu faço pra vocês, pra sair com o Manuel, a gente tem que trabalhar muito pela lógica, pra gente não errar. O que eu vou fazer? Vou levantar essa peça aqui, porque aqui não tem espaço, me colocar outra e parafusar. Vou dar uma levantada nessa peça aqui, que já está pronta. Deixar isso um pouquinho pinadinho aqui, nesse cantinho. Cuidando. Tendo cuidado com a parede dele pra não arranhar. Vou preparar essa daqui. Entendeu? Essa daqui. Então vai deixar daqui menores. O mesmo esquema. Parafusão de baixo. Pra cima. É aqui, ó. Vou passar aqui. E o mesmo parafusão que você usou aí embaixo, tá? Acabou aqui também. Você vai travar. Essa daqui agora, que é a última. Fazer uma atradadinha. E foi. Os giros estão todos caindo. Tá pequeno, tá dando firmeza ali, mas depois eu vou encaixar tudo de novo. O que eu vou fazer? Fazer isso aqui, ó. Chegando um pouquinho pra frente, faço pra vocês verem como é que tá ficando. Chegando um pouquinho pra frente. Começa a peça aqui, ó. Fazer isso. E vai encaixar. As partes dos pinos. E ciclo de volta ao tambor. Encaixou aqui. Vai encaixar outro. Encaixa outro. Vai vir aqui, ó. Dá uma atrinha. E travar. Lançou o tambor. Olha o tambor aqui, ó. Belezinha. Lançou o tambor. Travou. Vai gerar sentido horário. Vai no próximo. Dá uma tapinha pra encaixar legal. Tapinha, tá gente? Pelo amor de Deus. Vai dar uma porrada, um negócio. Ah, o montador mandou bater desse jeito. Pelo amor de Deus, hein. Vai tragar um negócio ali. Por não querer me matar. Ó, mais um aqui. Foi. Vai gravar por último. Esse aqui. Dá uma tapinha. E foi novamente. E agora? O que a gente vai fazer? Vai lançar o tampo. É essa peça aqui. Cuidado que vai aqui, ó. Vai encaixar o esquino de novo na direção dos tambores. Meio esquina. Meio esquina. Dá uma salta no muro. E travar. Não esqueçam. Vocês vão girar sentido horário. Não girem pro outro lado, porque não vai travar. Entendido horário. Beleza? Sentido horário. Travar pro outro. Mais de uma. E travar a outra. Agora, já tá tirando forma. Tá? Já começando a ficar uma coisa mais bonita. Aí, agora, nós vamos botar ele de cabeça pra baixo. Pra poder fazer o pé. Tá vendo? O que a gente vai fazer primeiro? Vai lançar uma cavilinha aqui no meio. Vem aqui, ó. Essa parte dele aqui. Tá lançando uma cavilinha. Beleza? Vá. Aí, nós vamos encaixar. Aqui. Aquele tapinha de leve. Vou encaixar de pau. Encaixou. E agora? Nós vamos vir com essas pecinhas aqui, ó. Encaixar assim, de lado. Beleza? Encaixou lá de lado. Essa aqui é a parte da frente. É a parte da cavamento. Vai fazer isso aqui, ó. Simples assim. A gente vai encaixar o outro lado. Ó, a partezinha pra frente e a outra de lado. Encaixou. Vai, tem que soltar a parte. E vai encaixar aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, ó. E vai encaixar do outro lado também. Tá dando pra acompanhar. Deixa eu dar o som. Ó, primeiro vocês vão fazer isso. Primeiro de tudo. Depois que vocês fizerem isso, o que vocês vão fazer? Parafusar. Parafusar. Tem nada de parafusar. Vocês vão deixar o negócio bem travado, entendeu? Com qual parafusar vocês vão fazer isso? Com o pequenininho. Mediano. Esse aqui, ó. Tá funcionando o trabalho. Beleza? Vai acertar aqui. Não vai ficar nada errado. Depois que eu vou gravar. Passou. E já tá certo. Travou aqui, travou aqui. Vocês vêm aqui, ó. Travou. E travou. Tudo certo. Vou. Vou. Aqui, ó. Travou. E travou também. Para vocês não vêm para outra ponta para depois fazer um dia. Beleza? Travou. Aqui, travou. Acabou. Agora vocês fazem o meio. Agora vocês perem encher o meio, entendeu? Agora vocês vão fazer o quê? Colocar isso aqui. Essas cantoneiras. Ali junto com os pés. Beleza? Olha. Essas cantoneiras aqui. Elas vão ficar assim. Vai entrar assim. Vai ficar aqui mais próximo. Assim. Ela vai travar os pés, entendeu? Vai ajudar. Os pés não ficarem bons. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Beleza, feito isso, nós vamos virar o rack para lá, para a gente poder estar pegando fundo, entendeu? Aí ele já vai para os momentos finais, show? Vai assim, baradinho. Sempre com cuidado. Vamos ver já, baixou. Vamos pegar essa parte aqui e pegar ele. O que a gente vai fazer aqui? Quando você for pegar, se preocupe sempre com o nível, tá? Acerta as primeiras pontas e depois você preenche o meio. Como é assim o nível? Essa lateral aqui é a parte de cima, para não passar para cá. Acertou aqui, essa parte de cima, para a parte de baixo. Isso aqui tem que estar igual. Essa reta aqui tem que estar igual. Beleza? Acertou aqui. O que a gente vai fazer agora? Lá para outra ponta. Para cá. Você vai tentar deixar essa parte de cima aqui, igual que está aqui. Depois você acerta no meio. Então, está acertado? Acertado. Você vai tentar acertar no meio. Depois, está acertado aqui agora. Você, por baixo aqui, você joga o corpo para cima. Está acertado. Acertou. Preva. Para fazer a mesma coisa, aqui. Acertou. Manda ver. Pronto. Agora, você vai só preenchendo. Entendeu? Vou só preencher aqui e preencher lá embaixo. E aqui, olha o quê? Aqui vai entrar essa peça aqui. Lembra que eu falei com vocês? E ela era o fundo também. Então. É ali que ela encaixa. Só que ela não é fregada. Ela é parafusada, entendeu? Vamos parafusar ela aqui. Ela vai ficar top. Aguenta só mais um pouquinho que está acabando. Está quase no fim. A gente tem que ver o resultado final, né, gente? Ficaram aqui até agora. Vamos ver o resultado final? Mas não vale. Encaixar essa daqui agora. Certinho. Para não dar de volta. Uma batidinha aqui, olha. Encaixado com sucesso. São os parafusos maiores, tá? Os parafusos maiores que nós vamos usar aqui também. Só acertar uma acertadinha. Para lá e para cá. Para confusar um pulso. Para você não vazar. Do outro lado. Já foi. E já foi. Para cá. Já foi. E também já foi. Para pôr isso para ali embaixo. Pronto. Pronto. O que nós vamos fazer agora? Agora? A bola. A bola foi ótima. O que nós vamos fazer agora? Voltar ele de pé. Como? Vamos lá. Dar uma seguradinha aqui. Para que ele esteja. Vem, ó. Ele está de pé. O tampão está arranhado. Está bem bonitinho. Vou filmar que trouxe ele daqui a pouco. Vamos chegar ele para trás. Eu vou manter ele em cima do papelão. Porque aqui está em obra. Então para. Ele não sujar essas coisas. Deixar ele por aqui por cima mesmo. Vou colocar as gavetas no lugar. Vou estar mostrando o resultado final aí para vocês. Beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Essas gavetas tem diferença. Inclusive uma é da outra. Vocês tem que se atentar. Aí esse detalhe também. Ó. Tem uma que é menor. Eu acho que ele seja no meio. Essa daqui. Não precisa encaixar a gaveta. Preste atenção nisso. Uma delas. A frente. Essa parte aqui. Que é a frente. É menor do que as outras duas. Entendeu? Para vocês não. Colocarem aí e ficarem perdidos. Entendeu? 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 Olha aí galera. Esse é o resultado final. Isso aqui é a sujeira. Conforme eu estava falando para vocês ali. É a sujeira do chão. Mas ó. Como é que ficou. Está fechando as gavetas. Para vocês estarem vendo. Legal. O espaço aqui está um pouquinho curto. Estão tendo que filmar assim. Está vendo? A parte dos pés. Olha como é que fica o detalhe. Beleza? Deixa eu ver isso daqui. Eu consigo pegar melhor para vocês verem. Esse é o resultado final. Desse rack. Ele tem um espaço melhor. Para fazer uma filmagem melhor. Mas é o espaço que eu estou tendo para trabalhar. O espaço está bem curto. Então estou tentando me virar aqui. Com o espaço que eu tenho. Valeu? Está aí. Por baixo. Por dentro. Ele não está arranhado. Isso é tudo a sujeirinha que tem nele. Beleza? Então está aí rapaziada. Espero ter ajudado vocês. Fiquem atentos aí para mais vídeos. E tamo junto. Fiquem em paz. Valeu? Até mesmo. Tchau. Tchau.